Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul Ou virá dos olhos meus essa cor que azulejo de ar Se acaso anoitecer e o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer, alga marinha vai na maresia Buscar ali o cheiro de azul, essa cor não sai de mim Bate, fica a pé, a sangue de rei até o sol nascer Amaralim, chegando mansinho cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu mãezinho Vem dizer assim que o amor é azulzinho E nesse clima do azulzinho, 16 e 36 na capital mundial do forró Vamos convidar ele, o homem que começou isso tudo E hoje o mundo canta, seu Luiz Gonzaga e Jorge de Altim Quero ver amanhecer, deixa o dia clarear Solta, Naomi!